Para consultar os pedidos digitados, você vai clicar em Histórico de Pedidos, vai clicar em Filtros, Grupo, selecione a semana desejada, clique em Situação Comercial, Aprovado, e clique em Consultar. Você vai visualizar a lista de todos os pedidos digitados, finalizados e aprovados, clique em Mais Detalhes para visualizar os pedidos. Vá em Produtos Comprados e visualize se o consultor não esqueceu de pedir vitrines e PDA. Retorne e vá consultando um por um. Neste pedido mesmo, dá para verificar que o consultor não pediu vitrine e nem o presente da anfitriã antecipado, importante para poder avisá-lo e realizar a alteração e finalização novamente do pedido.